Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e hoje eu estou vindo aqui fazer esse vídeo pra vocês sem maquiagem porque eu estava pegando sol, acabei tomando banho, aí fiz essa hidratação no meu cabelo maravilhosa que eu já tinha feito uma vez e vim trazer o resultado pra vocês. Então eu estou sem make, sem filtro, totalmente ao natural, tá gente? Com a minha marquinha aqui, graças a Deus, conquistada, com muito esforço, né? Pegando meu solzinho no quintal e gente, olha só, é o resultado, já trago logo o resultado, tá? E vou mostrar depois a aplicação. A máscara é Marrocanoyo, acho que é assim que fala, essa máscara aqui, gente, que eu sempre quis usar mas é uma máscara, né, extremamente cara e eu não tinha condição de comprar e eu recebi ela de presente da minha cunhada e Alessandra, beijo, sei que ela não deve estar assistindo esse vídeo, mas eu quero muito agradecer ela pra esse carinha, esse presente, que ela foi aos Estados Unidos e perguntou o que eu queria eu falei que eu queria um produto pra cabelo, então ela trouxe esse e trouxe mais dois e eu estou fazendo as resenhas, né? Gente, ele é um Marrocanoyo, ele é Hydration, tá? Ele é de hidratação Ela é uma máscara para cabelos secos de médio a grossos, tá? De médio a grosso, é, acho que é isso, gente Agrazo, é, acho que é uma coisa assim E então, gente, o que ela promete, tá? Ela é uma máscara intensiva, tá? Ela promete hidratação intensiva e promete também recuperar a elasticidade do cabelo Tá? É, proporcionando desse jeito, hidratação profunda e condicionamento, tá? Então é uma máscara de profunda hidratação, condicionamento e devolve a elasticidade dos fins Gente, uma maleabilidade, o cabelo tá tão soltinho Eu lavei ele com shampoo anti-resíduos, tá? Duas vezes, ficou bem limpo o cabelo, eu já falei assim Aí penteei e tirei só o excesso de água e fui aplicando Gente, olha só o resultado dessa máscara É fantástico, gente É um brilho fantástico O cabelo fica super solto, olha O cabelo fica tão gostoso, gente Hoje eu tenho uma festa pra ir, vou me arrumar daqui a pouco O cabelo já está pronto, né? Já fiz Então, gente, essa máscara é tudo de bom Se você tiver a oportunidade de comprá-la, compre Ela tem 500 gramas, tá? Dessa cor aqui Verdinho, água com marrom Aí ela vem com essa tampinha, tá? Com essa tampinha protetora A máscara é super consistente Eu vou mostrar na hora da aplicação Olha só, gente Como ela é consistente É dessas que você vira e não cai, tá? Muito perfumada Eu já tinha feito uma vez, então tá assim Mas, gente, ela é maravilhosa Maravilhosa mesmo Com pouquinho produto você já consegue o resultado Gente, fantástico, fantástico Tá super recomendado aqui pelo vlog da Jo É uma máscara que ela é vendida nos Estados Unidos É vendida em qualquer lugar, né? Mas ela é fabricada em Israel Então é uma máscara israelita Ela é conhecida como ouro do Marrocos Então é o óleo de argã puro do Marrocos Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo bem rapidinho mesmo Já trazendo o resultado da máscara Eu espero que eu tenha tirado, né? Gente, não tenho muito o que falar sobre ela Ah, tempo Tempo é de 5 a 7 minutos, tá, gente? Então eu lavei o cabelo E apliquei a máscara E deixei de 5 a 7 minutos Acabei deixando uns 15 Porque eu fui almoçar Depois eu retirei a máscara, tá, gente? O resultado foi esse Excelente Super excelente Não tenho o que dizer Vou aplicar ela mais ou menos a cada 15 dias Que eu acho que é o suficiente É uma hidratação muito, muito profunda E tá aí, gente Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau